A ação da Tesla teve a terceira maior alta da história. Assunto para Bruno Meier. A Tesla, a gigante de carros elétricos de Elon Musk, surpreendeu no terceiro trimestre e tem disparado nas ações com um lucro acima do esperado. No terceiro trimestre, o lucro foi de 2 bilhões e 170 milhões de dólares, uma alta de 17%. Foram entregues 462 mil e 900 unidades. Esse dado é muito importante para o investidor, uma alta de 6% se comparar com o mesmo trimestre do ano passado. A Tesla afirmou que vai continuar expandindo a produção de carros elétricos para 2025, agora com veículos mais baratos sendo lançados ao público. Em uma carta aos acionistas, a montadora elétrica diz que, apesar dos ventos macroeconômicos e da redução em investimentos do mercado em veículos elétricos, nós continuamos focados em expandir a nossa linha de produtos, reduzindo custos e fazendo investimentos críticos em projetos de inteligência artificial e capacidade de produção. Nós acreditamos, segue o comunicado, que esses esforços nos permitirão capitalizar a transição em andamento nos setores de transporte e energia. As ações chegaram a subir 12% no pós-mercado, com os investidores animadíssimos com os números e as perspectivas da montadora. A Tesla ganhou em valor de mercado mais do que toda a Petrobras e a Redditor juntas, após divulgar o balanço do terceiro trimestre, segundo a Elos Consultoria. Já Elon Musk acrescentou mais 19 bilhões e 710 milhões de dólares na sua fortuna. Obrigado. Obrigado. Obrigado.